Fala aí pessoal, seu amigo Wagner aqui, eu tô aqui diretamente de Londres, gastando dinheiro da IOTX, brincadeira, brincadeiras à parte, tô brincando com vocês pessoal, não tô em Londres ainda não, mas esse vídeo aqui, primeiramente é pra expressar minha gratidão por vocês, tá? A gratidão é um dos pontos que leva a pessoa a lugares altos, a conquistar grandes coisas, a humildade, a gratidão, então esse vídeo aqui, essa estreia que eu tô fazendo pra vocês aqui, vai estar ao ar hoje pra vocês, né? Pra desejar um feliz ano novo, tá? Na véspera de ano novo, desejar um feliz ano novo pra você e a palavra que eu tenho aqui de início pra vocês aí é falar gratidão a todos vocês durante todo esse ano que vocês me acompanharam, durante todo esse ano que vocês têm me ajudado com o seu like, ajudado no 3 de 30, É por isso que eu dou o máximo pra vocês, é por isso que eu pago o preço pra poder colocar os melhores sinais pra vocês, tá? Eu tô gravando aqui, eu parei aqui pra tomar um café aqui no shopping, né? Hoje eu tô em Feira de Santana, esse vídeo só vai ao ar no dia 31, né? Que é na véspera de ano novo, então essa estreia é pra falar pra vocês, expressar minha gratidão, agradecer a cada um de vocês que tem me ajudado, E que seja um ano, pessoal, maravilhoso pra você de 2024, você que tá aqui nesse mercado, acredite nesse mercado, porque tudo vai dar certo pra você, tá? Eu tô nesse mercado desde o final de 2010 pra 2011 e eu acredito nesse mercado, eu acredito que vai ter uma alta grande agora em diante, né? Como eu já falei no canal, em 2024 e 2025 vai ser um ano de muita prosperidade no mercado cripto. E quem guardar, pessoal, ativos hoje, tá? Hoje eu tô gravando dia 29, quem guardar ativos pra longo prazo, você vai ter muito resultado. Então eu tenho um carinho por vocês, eu falo aqui de coração, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que... Hates, né? A gente vai ter em tudo quanto é lugar, mas eu sou grato até mesmo aos hates, que é ele que tá aqui, é os primeiros que chegam, é o que deixa deslike, o YouTube não tá nem aí pra like e deslike. Então eu glorifico a Deus por cada um de vocês e quero ver o sucesso de vocês. É por isso que eu pago um preço pra poder ajudar todos vocês. É por isso que eu pago um preço ali, ó, dormindo tarde, acordando até mesmo cedo, pra poder tá ajudando vocês no 3 de 30, pra vocês tá aí crescendo a sua banca gradativamente. Então a palavra que eu tenho pra vocês é gratidão. Gratidão. Não tem outra palavra a falar, é gratidão. Porque a gratidão leva a lugares altos, a gratidão leva ao sucesso. E eu sou grato porque vocês têm me ajudado realmente. Eu agradeço a Deus por esse canal, eu agradeço a Deus por todos vocês que gostam do meu trabalho. Pra alguns que falam, né, que eu não sei nem falar o português e quero ensinar, realmente eu não sei falar o português certo, mas de uma coisa eu sei, é fazer você ganhar dinheiro, beleza? É fazer você ganhar dinheiro. Então o intuito do nosso canal aqui não é dar aula de português. Se você quer aula de português, você vai procurar um canal que dá aula de português. Aqui eu dou aula de análise técnica, análise fundamentalista, análise de mercado, análise de cripto, pra você bombar nesse mercado e ganhar dinheiro. Então eu tenho ferramenta pra você ganhar dinheiro. Então o intuito do nosso canal é esse. Então eu glorifico a Deus por cada um de vocês. Eu glorifico a Deus por você estar aqui conosco. Se você não for inscrito no nosso canal, eu já peço que você se inscreva no nosso canal. Já peço que você aí dê um joinha nesse vídeo. E isso vai chegar pra outras pessoas, pras pessoas verem a minha gratidão, expressando a minha gratidão pro YouTube recomendar pra mais pessoas. Beleza, pessoal? E eu tô aqui, agora o Mercado Pico proporciona isso, tomando o cappuccino aqui, ó. Pra glória de Deus. E agradecendo a Deus aí por mais um ano, esse ano de 2023. Eu não posso reclamar. Eu tô com saúde, graças a Deus. E o ano de 2024, Deus vai nos dar mais vigor, vai nos dar mais saúde. E a gente também vai prosperar na área financeira. Meu irmão, você tem que ter Jesus na sua vida. Eu não sei qual é a sua crença. Eu não falo de religião. Eu falo de Jesus que salva, que liberta. Eu aceitei o meu Senhor, Jesus, lá em 2012. Então, pra gente ter sucesso, sempre luta vai ter. Mas o importante é que Jesus é conosco. Então, se você aceitar Jesus pra tua vida, Jesus vai ser contigo. Tudo vai prosperar. A pessoa que não tem Jesus, ele fica ali andando em círculo, só comendo de migalhas. Jesus vai nos levar num patamar e alto. Você tá vendo o sucesso desse canal meu aqui? O sucesso desse canal, primeiramente, é Deus. O sucesso desse canal, o meu sucesso, aqui no trade, os meus resultados, é Deus. Se eu não tivesse Deus, as coisas não prosperavam. Porque eu já vim do mundo. Eu pensava que eu tinha Deus, mas eu não tinha. Quando eu comecei, quando eu aceitei Jesus, comecei a caminhar com Jesus. Lendo a palavra, aprendendo. Até hoje ainda tô aprendendo a caminhar com Jesus. As coisas fluiu, as coisas melhorou. Minha prosperidade, saúde, em tudo, na família. Luta a gente sempre vai ter, meu filho. Agora, Deus é conosco e a gente sai dessa luta com vitória. Então, pessoal, eu quero expressar minha gratidão e desejar um feliz ano novo pra você. De muita bênção, de muita prosperidade, de muita sabedoria, sabedoria, de muito conhecimento. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E é isso que eu peço, sabedoria, pra Deus me dar orientação, pra poder achar os melhores projetos, pra poder passar pra você. Então, o meu intuito aqui, meu foco com Deus é esse. Primeiramente, a salvação e sabedoria. Então, se você não tem sabedoria, vale. Eu não consigo entrar nada na minha mente. Pede a Deus sabedoria e continue estudando. Eu tenho um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição. Continue estudando. Continue perseverando. Continue na batalha, porque a vitória é certa. Pra mim também foi difícil. Hoje tem eu pra te ajudar, tem muito conteúdo gratuito aqui na internet. Inclusive, nosso canal tem vários. Nosso canal é de aprendizado. Então, lá atrás, ó, quando eu comecei final de 2010, não tinha muito conteúdo de cripto. Entendeu? Então, eu tive que aprender na marra. Entrando nas corretoras e ali batendo cabeça, anotando todos os meus erros. Todos os meus erros eu anotava e graças a Deus aí eu tenho aprendido muito. É por isso que hoje nosso canal é um sucesso aí. É sabedoria de Deus. Deus me deu conhecimento e graças a Deus eu sei fazer dinheiro nesse mercado. Beleza? Se você quer uma ajuda, Wagner, eu não sei criar uma carteira, um portfólio de cripto. Clique aqui em seja membro. Tem a carteira de Rode aí. Assina a carteira de Rode que eu vou te ajudar lá onde armazenar. Qual é a minha estratégia, qual é as cripto que eu estou investindo. E se você quer pegar o nível de 3 de 30, que é os meus sinais de entrada todos os dias, eu já te dou de mão beijada as melhores entradas. Você também pega a carteira de Rode, tá? Então, pessoal, eu acredito sim que você vai ter muito sucesso, meu irmão. Se você acreditar nesse mercado e você continuar nele. Então, continue perseverando. Continue aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Não esqueça de estudar o curso gratuito. É gratuito e é bom. Se eu fosse colocar esse curso pra vender aí, eu não fazia vergonha em plataforma nenhuma. É um curso maravilhoso pra você identificar ali padrões, saber as melhores entradas. Se você não quer estudar, nós temos consultoria, né? Se você não quer, tem consultoria que você paga por hora. Eu vou lhe dar, tirar suas dúvidas, beleza? E você chama a gente lá no Discord, que eu vou deixar o link fixado nos comentários, beleza? Se você não quer consultoria, quer pegar só os sinais de entrada, então eu já falei. É só assinar aqui a área de membro ou lá no Discord pagando via crédito. Aqui no YouTube é via cartão. Então, pessoal, eu não quero me aprofundar muito nisso. Eu quero aqui expressar minha gratidão a todos vocês. Gratidão a todos, tá? Feliz Ano Novo pra vocês. Que Deus possa te abençoar a cada dia. Que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa. Eu desejo muita prosperidade pra você, principalmente saúde pra você, pra sua família, pra seus filhos, pra seu esposo, pra sua esposa. Então, é isso que eu desejo. Um ano de muita vitória, de muita prosperidade na sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você quiser retribuir, Feliz Ano Novo, é só comentar aqui abaixo, tá? Comente aqui abaixo. Que aí eu vou estar respondendo também esses comentários lá. Provavelmente você vai ver essa estreia meio-dia do dia 31. Eu estou gravando dia 29. Beleza? Vim aqui, né? Sair um pouco com a minha família. Fazer compra de Ano Novo pra minha família. Dar um presente pra minha filha, pra minha esposa. E o dinheiro que a gente ganha é pra isso. A gente não vai levar nada. Então, é pra isso. Pra gente poder estar bem com a nossa família aí. Beleza, pessoal? Então, gratidão a todos. Um cheiro. No coração de todos vocês. Deus abençoe. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Porque esse mercado é maravilhoso. Um abraço. Um abraço.